E eu ainda fico muito perplexa com a capacidade do ser humano em viver a vida de forma fechada e egoísta. Muitas vezes até pessoas casadas vivem assim, infelizmente, né? Tanto é verdade que eu recebi essa pergunta. Como devo contar ao meu marido que após o nosso quarto filho fiz muitas dívidas e estou falida? Fim de odeus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Bem, e vocês viram aí pelo teor da pergunta que essa seguidora é casada e já tem quatro filhos, que eu acredito serem todos do mesmo marido. Por isso eu imagino que não se conheceram no mês passado, né? Eles já tem uma boa história juntos, já tem um tempo aí de caminhada, não é mesmo? Mas o que será que faz com que a mulher tenha essa vida paralela? Pelo menos financeiramente, né? Como ela mesma relata pra nós hoje. O que será que acontece com casais assim no seu dia a dia? Como eles vivem? Já gostou desse tema, né? Então esse vídeo vai continuar só depois do seu like. Curte aí! E olha gente, eu sinceramente não sei se eu vou conseguir responder a essas perguntas aí, né? Que eu acabei de fazer. O que acontece com casais que vivem assim, separados, né? Casados e separados aí no seu dia a dia. Como que eles vivem? Como que é o relacionamento deles, né? E talvez eu não saiba, porque na minha opinião é uma situação assim impensável, certo? Não tem como, né? É impraticável viver assim. Porque talvez eu não imagine, né? Tamanho abismo que os divide no seu dia a dia. Porque se o matrimônio torna duas pessoas livres em uma só carne, Então eu não entendo como podem viver assim, né? Como se o outro não existisse? Como se o outro não precisasse saber o que se passa comigo? Minha irmã, meu irmão, você que está assistindo esse vídeo, eu te convido hoje a refletir como está o seu matrimônio. E para os que ainda não são casados, né? E tem essa vocação, que pensem também em como o querem viver. Inclusive, se você já tem namorado, converse sobre isso. Converse mesmo, fale, pergunte ao outro, né? Questione como vai ser depois de casado o seu relacionamento. Principalmente as contas, né? E tudo. Infelizmente, muitos casais não se preparam adequadamente para a vida marital. E o pior é que muitos jovens ficam ansiosos apenas para viver as relações conjugais, como se casar fosse aplacar a concupiscência, sabe? Isso é muito triste, muito triste. E essa separação de vidas que nós podemos observar hoje, né? Em toda a sociedade, na nossa volta mesmo, nem precisamos ir muito longe. Isso tudo é fruto de uma sociedade corrompida. É fruto da visão feminista no dia a dia das mulheres, né? Porque hoje em dia, infelizmente, a mulher precisa trabalhar fora de casa, né? E acaba tendo uma vida independente do marido. Como essa nossa amiga aí, que escreveu para pedir esse conselho, né? Sobre como que ela vai contar ao marido que ela fez muitas dívidas e ela está, nas palavras dela, né? Literalmente, falida. E para ela, a minha resposta é que fale com seu marido. Assim mesmo, com todas as letras, né? Mas antes, faça um bom exame de consciência. Reflita como está vivendo a sua vida. Escondendo coisas importantes do seu esposo. Aquele para o qual você prometeu diante de Deus e de todas as pessoas que estavam ali, fidelidade, né? Busque se confessar também a um sacerdote. Pedir perdão a Deus por ter vivido assim tanto tempo. De forma egoísta, né? Fechada. Talvez até mentindo para o marido, né? Porque, claro, eu acredito que eventualmente ele deva perguntar, né? Se está tudo bem, como vai? Enfim, e a resposta é sempre, ah, tudo bem, né? Quando, na verdade, não está. E se por esse tempo vocês andaram assim, afastados, nunca é tarde para recomeçar, né? Com bom diálogo, amor e carinho. Voltem a viver mais próximos. Conversem mais, né? Você, enquanto mulher, é o seu dever se aproximar do seu marido. De ter ele como seu melhor amigo. Inclusive, há pouco tempo eu fiz um vídeo aqui sobre ser cúmplices no casamento. Vale muito a pena conferir. Eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Porque, como eu sempre falo aqui no canal, eu penso que o casamento é uma luta, né? Uma luta diária. Só que não pode ser uma luta do marido contra a mulher. A luta é dos dois, do mesmo lado, né? Lutando, assim, no mesmo exército, pela mesma causa, sabe? Vestindo a mesma camisa, jogando no mesmo time. Deu para entender, né? E quando eu comecei a namorar o professor Raimann, ele, de uma forma bastante enfática, falou assim mesmo. Eu não tolero mentira. De jeito nenhum. Eu não minto e não tolero que mintam para mim. E aquilo, de fato, foi uma libertação. Porque nem aquelas mentirinhas, que inclusive são pecado também, viu? Parecem bobas, né? Como alterar o preço de alguma coisa que você pagou? Ele pergunta e você diz, ah, paguei 30, mas você pagou 60, né? Até nessas pequenas coisinhas, eu senti que eu estava livre, né? Eu não iria poder fazer isso se eu quisesse continuar a namorar com ele. E graças a Deus eu não precisava mais fazer isso. Porque do meu lado eu tinha um homem de verdade que se preocupava comigo, né? Queria me ver feliz acima de tudo. E principalmente, né? Que busca, buscava e busca até hoje a salvação da minha alma. E foi assim, inclusive, que eu abandonei o pecado da mentira, né? O pecado grave. Falando só a verdade, né? E agora em 2022 nós vamos completar 10 anos de namoro. Vivendo com tudo em comum, né? Tanto os bens materiais, as posses, dinheiro, né? Que não é muito, mas também os nossos corpos, né? As nossas dores, as vontades, as angústias. Tudo, tudo, tudo. O meu marido, ele tem acesso à minha conta no banco, inclusive pelo celular dele. Tem todas as minhas senhas, inclusive das redes sociais, né? E não é raro ele pegar o meu celular pra ver alguma coisa, pra fazer alguma coisa, né? Então sim, o meu marido, ele tem acesso a tudo da minha vida. Tudo o que eu faço, com quem eu converso, o que eu compro, o que eu gasto, quanto eu gasto, os meus planos, minhas ideias, minhas meditações, orações, né? As orações que nos pedem, né? As intenções de orações. A gente divide tudo, absolutamente tudo. Aqui em casa é assim. E é óbvio que eu não preciso dizer pra vocês que isso é mútuo, né? É recíproco. Porque eu também sei de tudo que se passa com ele. Também fico com o cartão dele, do banco, ceia, senha e tudo mais. E na minha opinião, esse é o único caminho para se viver um matrimônio católico. Viver uma vida juntos, né? É partilhar tudo. É viver, de fato, uma vida só. Juntos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. E colabore com o nosso canal, deixando um like aí pra gente. Não custa nada, né? E compartilhe também esse vídeo com mais pessoas que precisam assisti-lo, certo? E me fala o que você achou. Comenta aqui embaixo como você tá vivendo aí o seu casamento, né? Se você concorda comigo ou você discorda. Vamos conversar um pouquinho. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. E não esqueça também de clicar no sininho pra receber todas as nossas atualizações. Aqui nós temos vídeos todos os dias, sempre ao meio-dia. E agora você pode receber conteúdos exclusivos aqui no canal e participar de sorteios apenas para os membros. Quer ser um membro também? Basta clicar no botão seja membro, que está aqui embaixo do vídeo, né? Ele fica do lado ali da palavra inscrever-se ou inscrito, caso você já seja. Clique lá e conheça os benefícios para ser um membro do clube. Deus abençoe e salve Maria!